Eu tô trazendo a brincadeira, você vai se apaixonar Tu, Dudu, papá, e tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, falou do... Não é tanto brabo já Tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, falou do... E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, falou do... Eu sou a música cachorra da mulher Tu, Dudu, papá E bota a cara, a dona do barra quer me botar pra fora Mas se você quer aprender, então vou te ensinar É só a ria, as caça e vai mandioca pra lá Tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, falou do... E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, falou do... Tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, vai dar problema Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto das Arábia, mas é direto das Arábia, você vai se amarrar Tu tá trazendo a brincadeira Você vai se apaixonar É direto das Arábia, vem assim, ó Ai, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, tum E bota a cabeça na moitinha, falou do... E tu, Dudu, papá 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 Tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, tutu, tutu Bota a cabeça na moitinha, assim, ó Mas se você quer aprender Entra, peraí que eu vou botar uma dose aqui Te, Dudu, das Arábia, você vai se apaixonar Quer aprender? Então eu vou te ensinar É só arriar as caça e vai, mandioca E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha, vira Vem, bota a cabeça na moitinha, vira Rapaparapá, senhora família Cé, Cé, cabara e bota onde tem tempo Seu radinho, que se eu vi Busca o bonito, o Valvo e o Roberto Cada que é putaria, rapaz Tchê, tchê, tchê Ao vivo O Vem, bota a cabeça na moitinha, vira Vem, bota a cabeça na moitinha do